Eu nasci nessas instâncias, da pampa que eu largo vai. Trago a sina de ginete, que herdei do meu velho pai. Nas dita demarcatória, não tive terra tropilha. Me toca o sangue passado de um lanceiro farroupilha. Na escrita sou pelo duro, a história se me esqueceu. E eu fiquei cuidando cavalos e campos que não são meus. É a vida, o destino, quem alambrou não tem chão. Uns nascem pra maiungo, outros nascem pra pião. Por anos chovando o tempo, vivendo pelas mangueiras. Passando dessas fronteiras, vivendo enforquilhado. Até que um dia um potro, igual a mim rejeitado, pelo alambrado cortado por certo sem serventia. Mandaram pra judiaria, mas interviu o estalo e pedi como regalo pelos tempos de função. Primeiro soltei ao campo, que a natureza é sagrada. Lá pros lados da guarda, pra moda e cicatrizar. E uns dias depois fui buscar, já tava até bem cestroso. Puxei, depois se zuntoso, e já tratei de frenar. Cê foi um coage das lua, naquele lançante inclemente. Onde o cavalo e ginete medem força e paciência. Era pura resistência do palanque inclinado. Cabresto estirado, já preste-se a arrebentar. Mas o tempo faz sujeitar, e a força é quase em vão. Vem o nome de solidão, e terminei de domar. Ficou flor aquele pingo, clinudo, ligeiro como tainha. Era cestroso o bagual, não tinha marca, sinal, mas era tudo o que eu tinha. Que lindo aquele retosso naquele esfindar de tarde. Era a própria liberdade demarcando o território. E o taura fica sem plório, é coisa de se orgulhar. Nem parecia o apartado, que da morte eu fui buscar. Nas noites, depois das lidas, nós rumava pros bolichos. Saia dando relicho, faceiro bem aplumado. Eu todo perfumado no extrato de amor gaúcho. Eram os dois virados em luxo, pronto pra um retrato. Fazer isso era a medonha naquela nossa toada. Ringindo o pasto na estrada, encurtando os corredores. A sina de um pajador, que a vida não deu parada. E já no fim da jornada, me vinha os pensamentos. Por vezes, trançando os tento, buscando uma oração. Ainda queria um rancho, nas voltas de algum fundão. Pra eu, mais o solidão, ter na morte um pozo certo. Um galpão, mangueira perto, na sombra de um caponete. Pro descanso do jinete, e os ponteio no violão. Pra quem tem coaginada, qualquer coisa é fortuna. O campo beijando a laguna, silhueta da tarde. Um galpão, um pelego, um catre, pra lua que ceboleia. Por vezes, num gole de canha, até as ideias se pareia. E o pensamento volteia a talo com o passo de tango. Assim, não mais, vai o tranco, e a vida se faz pequena. O branco já mescla a melena, o tempo que se perdeu. A China que nunca tive, a cria que não lambeu. O campo, que não era meu, mas rondei como se fosse. E a vida é quase um coice. Pra quem sem nada nasceu. Mas pra ser campeiro me basta. O céu, planuras e estrada. É muito pra um monarca sem posse nem procedência. Que tem por dono a querência, cantada numa pajada. Mas um dia, se vai um taura. Como quem poxa um bocal. A doma agora é só a lita, não traz a madrinha a dor. Por fim, em algum corredor, há de sobrar uma terra. Uma cruz onde se encerra a vida de um domador. Nem quero muito alvoroço, também quem vai se importar. É só não mais pra constar nos anais do camperismo. Minha vida de chucrismo. Quem sabe alguém vai se lembrar. Mas só meu pingo, só tu me basta nessa última tropeada. No fim dessa estrada onde repôs um tropeiro. Os recuerdo, meu parceiro, dos bolichos da Asunção. Fosse tu sempre comigo. O meu único amigo. Que chamei de solidão. Tchau. 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 Tchau.